para todo mundo e nas três bolinhas se renomear, falar de onde está falando, qual é o seu estado, a sua cidade, eu vou botar a minha, eu sou da Granja Viana, na verdade eu vou botar o nome da cidade, que é Carapicuíba, São Paulo, para a gente se localizar dentro deste paizão todo. A Claudinha está chegando, sejam todos muito bem-vindos, nosso primeiro treinamento online. Muito bem, temos São Paulo, temos Rio de Janeiro, temos Duardina, quem puder, por favor, Volta Redonda, coloca de onde você está chegando. Hoje temos gente da Austrália, vamos ter gente da Espanha. Não temos uma espanhola, Angélica? Eu não tenho certeza se ela confirmou a inscrição. Falta dois minutos, vamos esperando o pessoal chegar. Quem ainda não pegou aquela sua água, quem não pegou ainda aquele chazinho, lápis e caneta e papel, algo que queira para anotar, aproveita que ainda dá tempo de dar aquele pulinho ali para buscar. Muito silêncio, eu fico nervosa, eu não posso com tudo isso de silêncio. Alguém, por favor, fala comigo. Salve, salve, nossa amada Issa. Grande representante internacional do nosso grande programa de transição. Em um momento muito especial, agora no lançamento do seu primeiro transition online no Brasil. Primeiro curso online. Isso está sendo um aprendizado para todos nós. Olá, usuário, bem-vindo. Quem chegou agora, por favor, bota, renomeia, bota a cidade de onde você está falando, para a gente saber, para a gente ter um mapeamento de onde a gente está vindo. Como é que faz isso? Em cima da sua fotinho tem três pontinhos, lá em cima na direita, na sua foto. É só renomear ali, bota seu nome, sua cidade. Nossa, está tão estranho o meu vídeo, não está? Vocês estão vendo estranho ou sou só eu? O rosto está congelando um pouquinho isso, mas acho que daqui a pouquinho o prato. Eu acho que eu vou subir, gente. Vou lá para cima, vou ficar do lado do meu modem. Engraçado que todos esses dias tem estado super bem aqui a internet, mas sabe como é que é, né? Espera aí, eu vou subir. Vamos pegar o carregador. E vamos lá para cima. Fazer uma mudança de ares para ver se é conexão. Mas vamos rezar todos para que Nossa Senhora da Boa Internet esteja com a gente a noite toda. Pronto. Ixi, continua estranhíssimo, ó. Ai, meu Deus. Pelo menos o áudio está direitinho. O áudio está bom? Eu estou meio desconstruída, eu estou assim uma coisa meio, entendeu? Os impressionistas. É, uma pintura pop dos anos 70. Gente, olha que estranho. Que bizarro. Eu estou na minha internet, está tudo certo. Muito bem-vindo todos. Quem chegou agora e ainda não sabe, por favor, se renomeia. Põe o seu nome, a sua cidade, seu estado. Temos Bahia, olha que delícia. Falta Redonda. Temos Cunha. Rio de Janeiro. Duardina. Temos Claudinha diretamente da Austrália. O dia está começando para ela. Lá são seis e meia da manhã. Que bacana, gente. E eu aqui, num estilo totalmente desconstruído. Eu vou tirar o fundo, vai ver que é o fundo. Eu ia dar essa dica também. É. Não. Lá mesmo... Lá mesmo chose, né? A voz está direitinho ou está picotando? Excelente. Está boa. Você está linda, é isso? Então, pronto, galera. Vocês não precisam me ver. Só precisa me escutar. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro treinamento lá. Ricardinho. Põe aí seu bairro, Ricardinho. Temos pessoas muito antigas da transição aqui, viu, gente? A Daniela Terracina está no mundo. Que bacana. Temos 30 participantes. Muito bem. Podemos começar, né? Já temos quatro minutinhos aí avançados. Nosso curso, a gente sempre gosta de honrar o pessoal que chega na hora. Então, quem chegar depois, a gente está gravando essa aula. Vai ser toda gravada. Se alguém perder, porque a gente ainda tem gente se cadastrando no nosso treinamento. Então, são pessoas que depois podem ver a gravação e mergulhar de cabeça. Bem, eu queria primeiro, já começar, primeiro me apresentando, né? Meu nome é Isabela. Eu sou a facilitadora dessa primeira aula junto com a facilitadora Angélica, que é a rainha da nossa plataforma virtual. A gente está iniciando esse trabalho de treinamentos online. Não deixa de ser um grande desafio para todos nós, né? Acostumados com abraço, acostumados com o calor dos treinamentos presenciais. Agora... O que é isso? Eu estou mute. Estava em mute, gente. Vocês estão me ouvindo? A gente estava acostumado com o calor e com a alegria dos treinamentos presenciais. Mas o treinamento online traz uma oportunidade única, né? Que é a gente ter pessoas de todos os lugares desse nosso Brasil que curtem e estão interessados nessa grande transição que a gente já vive. Então, a gente está super feliz. Esse treinamento é muito especial. Ele envolve praticamente todo o hub brasileiro, ou seja, todas as pessoas que são treinadores oficiais que estão nessa batalha pelo movimento no Brasil há bastante tempo. E esse é um fator de muita alegria para a gente. Eu estou no movimento desde 2009. Tenho o meu grupo, onde eu vivo, na Granja Viana, Carapicuíba. Parte do meu grupo já está aqui. Esse era um treinamento que era para ser local. Ia ser um treinamento no dia 12 ou 13 de março, se não me engano. E para o meu grupo de transição. E aí veio a pandemia, veio essa loucura toda. E muito do que a gente vai falar hoje também se relaciona com isso. E a gente, rapidamente, vamos adaptar. Primeiro a gente empurrou o treinamento. Não, vamos fazer mais para frente. Já já isso abre. A gente vai voltar ao normal. Não aconteceu. E aí, no meio disso tudo, a gente fez uma costura maravilhosa. E transformamos o treinamento. Que era um treinamento para ser local. E um treinamento nacional. Envolvendo todos os treinadores do hub brasileiro. Então, isso para a gente é um motivo de muita alegria. Então, eu tenho o meu grupo. Eu sou do hub brasileiro. Eu sou do hub da América Latina. Que não é ainda um hub, mas é um pré-hub. E sou um hubs link nos círculos internacionais do movimento de transição. Sou uma apaixonada, entusiasta por esse movimento. Completamente, vocês vão perceber isso nas minhas duas primeiras aulas. E vamos seguir, então. Então, Angélica. Eu tenho a agenda do dia para apresentar. Mas primeiro você vai apresentar a plataforma. Não é isso, Angélica? Ah, não. Agora a gente vai fazer a nuvem de palavras primeiro, certo? Lady Angélica. Muito bem. Então, vocês vão ver no chat que tem um link. É só você clicar nesse link. E vamos fazer um check-in diferente. A gente queria saber como é que vocês estão chegando. Mas de uma maneira diferente. Com que temperatura você está chegando? Estou chegando. Gente, hoje o dia foi uma loucura. Estou uma tempestade. Sol sobre nuvens. Está tudo mais ou menos. Eu estou super ensolarado. Então, entra no link. Escreve. Tenho alguém para admitir aqui. E escreve como é que você está chegando para a gente fazer uma nuvem de palavras para abrir esse nosso treinamento. Alguém está com alguma dúvida? Abre o microfone e fala com a gente aqui. Ou fala pelo chat com a Angélica. E vamos começar a ver como é que a gente está chegando. Está todo mundo vendo a tela? Solo fértil. Ligeiramente assoberbada. Nublada. Orvalhando. Tempestade. Empolgada. Olha que legal. Dia nublada e frio. Muito bem. Isso aí eu também vou fazer. Espera aí. Eu também gosto de fazer essas coisas. Muito bem. Escrevi uma coisa bem louca. Mas está ótimo. Fomos todos? Angélica, eu não estou vendo mais a tela. Ah, está aqueci. Vou de novo. Está vendo? Vocês estão vendo, gente? Eu não estou vendo. Sim, estamos vendo. É, então, algum problema com o meu mesmo. Muito bem. Então, agora vamos fazer um momento de se apresentar. É... Gente, cadê todo mundo? Ai, voltou. Meu computador está andando pano. Vocês não estão acreditando. Vamos lá. Então, vamos... Eu vou abrir o meu share screen aqui e vou mostrar, então, o que vai ser a nossa agenda do dia. E a gente ia quebrar em grupos de três, mas isso a gente está com um probleminha no nosso link do Zoom. Então, a ideia é que cada um se apresente de uma maneira sucinta. Somos 30, que é para não ser nada muito comprido. E você vai escolher entre dizer o que você mais ama, o seu maior sonho ou o seu maior desafio. Então, essa é... Eu vou copiar aqui, vou botar no chat. Escolhe um desses três. Vamos botar aqui no chat para todo mundo. E abre seu microfone e você vai passar seu check-in para uma outra pessoa. Então, por exemplo, eu vou começar pedindo que a Ana de Duardina, São Paulo, escolha uma das três perguntas e faça seu check-in, dizendo o seu nome e... Ou o que mais ama fazer, o seu maior sonho ou o seu maior desafio. E aí, Ana, quando você acabar, você vai passar para uma outra pessoa. Escolhe alguém e passa para ela. Ah, posso começar, então? Por favor. Ah, então, meu nome é Ana Paula, eu moro em Duardina, no interior de São Paulo. E o meu maior sonho é fazer a diferença na minha cidade, no lugar onde eu vivo. Passa para? De uma forma harmônica com as pessoas e com o ambiente que me cerca. E agora eu passo para a Ilana. Tem multa, Ilana? Oi? Oi. Ok, boa noite, gente. Eu sou Ilana, tá? Eu sou baiana, mas estou falando de Aracaju. O meu maior sonho é viver em uma sociedade onde as pessoas tenham saúde mental. E eu queria poder fazer a diferença nesse sentido, ajudar as pessoas em relação à saúde mental delas. Perfeito. Passa para alguém, Ilana. Vou passar para a Isabela. É você, né, Isabela? Ah, você falou isso também. Gente, meu nome é Isabela, o que eu mais amo fazer é a transição. Não posso nem falar outra coisa. Eu adoro estar em comodidade e eu adoro criar em conjunto aquilo que eu quero ver acontecer. E eu vou passar para Priscila Pinheiro, São Paulo. Olá, eu sou Priscila, sou de Pinheiro, São Paulo. E o meu maior desafio é encontrar o meu lugar agora, nesse momento. Eu estou querendo sair de São Paulo e quero ir para um lugar onde eu possa fazer a diferença, onde eu possa criar uma vida com mais contato com a natureza e fazer a diferença para um mundo melhor. E eu escolho a Eleonora. Obrigada, Priscila. Eu sou a Eleonora. Eu sou da Costa Rica, mas moro no Rio de Janeiro. E o meu maior desafio é conseguir dar coerência e juntar os vários pedacinhos e fragmentos que eu sou e que me compõem para dar sentido a uma vida que seja melhor para todos nessas cidades que a gente habita. Vou escolher, enfim, não sei, a Márcia. Boa noite. Meu nome é Márcia Catunda, moro em Cotia, na Granja. Eu tenho alma de jardineira. O que eu mais gosto de fazer é plantar. E eu quero plantar um novo bairro, uma nova cidade, um novo mundo. Eu passo para a Eleonora. Obrigada, Márcia. Boa noite para todos. Estou muito feliz de estar aqui. E o meu maior sonho é que este grupo de que eu faço parte, tenho a maior honra de fazer e a maior alegria de estar trabalhando em prol de um mundo melhor, que essa vibração que existe neste grupo da Granja se espalhe para todo mundo. Esse é o meu maior sonho. Eu acho que vai ser possível uma amizade, amor, congraçamento, otimismo e consciência. Então, muito feliz de estar aqui. Vou passar para o Ricardo Benítez. Oi, gente. Boa noite. Foi um prazer estar aqui fazendo parte desse grupo. Meu nome é Ricardo Benítez. Eu sou aqui do Butantan, aqui de São Paulo. E o que eu mais vou fazer é fazer. Eu acho que é isso. E aí eu passo para a Angélica, que está aqui do meu lado. Oi, querido. Bom te ter por aqui. Bom ver essas carinhas conhecidas. Que delícia. Prazer enorme estar aqui com vocês. Sou a Angélica. Moro em Carapicuíba. Faço parte do grupo de transição da Granja Viana. E o que eu mais amo fazer é trabalhar com esse grupo. Porque é um grupo muito positivo. Um grupo muito autoastral, acolhedor. A gente faz muita coisa. A gente se acolhe. A gente se ajuda. E é isso que é o melhor que tem na transição. E que a gente vai ver aqui durante esse tempo todo que estiver juntos. Então, estivermos juntos. Então, isso é o que eu mais amo fazer. E eu vou passar a minha bola para a Juliana Mello. Uma fofa, linda, querida, que está aqui com a gente também. Beijo. Boa noite a todos. Fofa é quem acabou de falar agora, né? Eu estou muito feliz com a oportunidade. Eu sou mineira, mas moro no Rio. O meu maior sonho é conseguir tirar a coragem de dentro da sacola. Para começar a agir. Eu passo para o Márcio e o Daniel. Obrigada. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Ótimo. Perfeito. Bem, eu sou de Paulo Afonso, Bahia. É aqui por onde eu estou falando com vocês. Bem, meu maior sonho é participar dessa transição. Fazer essa transição acontecer o mais rápido possível. Sabe? Fazer isso se tornar real, palpável. E, em comunidade, poder dividir isso. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês todos. Eu passo para o nosso querido Chuck, que está aqui embaixo. Vai lá, Chuck. Gente, eu preciso deixar registrado. Que surpresa boa. Mas... Estou falando do Paulo Afonso também, Bahia. Olha! E a gente... É o meu maior sonho. Eu acho que... Enfim, o maior sonho e o amor e o desafio estão muito ligados às mesmas coisas, né? É viver num mundo onde não tem a distância entre o que é sentido e o que é vivido, né? Eu acho que isso, assim... Está no meu maior... Minho maior amor, meu maior desafio e meu maior sonho. Que é uma distância. E isso, no contexto das cidades, pode impactar muita gente, assim. Então, transbordar da gente para as comunidades, eu acho isso... Uma coisa que eu trago no meu coração, assim, bem-vindo. E eu vou passar para... Deixa eu ver aqui, não foi ainda, né? O Elton. Boa noite, gente. Sou o Elton, de volta e retorno, no Rio de Janeiro. O que eu amo fazer... O que eu amo fazer... E o meu maior desafio também é uma coisa desconectada. Eu gosto de... Na vida de comunidade, eu acho que a gente precisa resgatar esse tipo de coisa, né? Acho que a sociedade hoje, ela desvia muito esse conceito. Para a gente poder colocar a nossa potência no mundo, né? Que todos possam dividir suas dores, seus amores coletivamente. Para fazer o mundo melhor. Agora eu vou chamar... Polícia, de cara. Olá! Boa noite! Meu maior sonho, sonho que acalenta há muitos anos, é conseguir fazer a transição para uma comunidade intencional, rural, de sucesso. Que dure muito. Muitas gerações. E... O que eu mais adoro é trabalhar em grupo. E construir juntos, fazer coisas juntas, trabalhar juntos. Parece que tudo se multiplica e tudo fica muito mais fácil, mais rico, mais fluido. Adoro. Eu passo... Eu passo... Ai, para mim é xará, eu nunca tenho xará. Lícia Brito! Oi, eu também fiquei super feliz de conhecer uma Lícia. Conheci uma a minha vida inteira. É um muito prazer. Eu estou muito feliz de estar aqui, porque eu quero trabalhar em grupo. Eu sou... O meu grande desafio é conseguir realizar as coisas. Então, eu acho que em grupo, de repente, eu consigo. E essa é a minha ideia. Vou passar para o meu irmão, Carlos Mauro. Cadê você? Mauro? Dei. Alô? Alô? Boa aí. Alô? Estou aqui. Alguém me ouve? Sim, estamos ouvindo, Mauro. Alô, todos os me escutam? Estão escutando? Sim. Então, eu sou o Mauro, eu sou do Rio... Eu sou o Mauro, eu sou do Rio de Janeiro, mas eu estou aqui secretário, com uma internet mais ou menos, por isso que eu estou nessa dúvida. Mas, assim, quem me conhece sabe que meu sonho é ver o amor prevalecer no mundo. Então, eu acho que a hora que o amor prevalecer, a gente resolveu todos os problemas que a gente tem. Então, eu acho que esse caminho da transição nada mais é do que fazer valer o amor no mundo. E eu estou junto aí para descobrir esse caminho incrível que vai transformar tudo numa coisa que a gente vai ser realmente pessoas decentes dentro, respeitando o planeta como um todo. E é isso. Eu passo a bola. Eu nem sei o que me chamar para ele. Vou chamar a Mel Biva. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui hoje. Meu maior sonho é conseguir estar num fluxo cada vez mais presente na minha vida, em tudo que eu faço. Porque eu acredito que, a partir disso, eu consigo contribuir para uma lógica, contribuir para uma comunidade cada vez mais cuidadosa. Então, meu maior sonho é contribuir para que a gente consiga construir sociedades mais cuidadosas consigo mesmo, pessoas consigo, com os outros, com o meio. Então, é para isso que eu trabalho todos os dias. E eu passo para a minha querida, amada Claudinha, lá do outro lado do mundo. Por favor, facilitadoras da transição, identifique-se aí. Boa noite. Eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês. O meu maior sonho é o que eu mais gosto de fazer e é o meu maior desafio, que é o meu autoconhecimento. Eu reconheço que existe um potencial infinito dentro de mim, dentro de cada um de nós. E vivo numa sociedade que constantemente limita os nossos potenciais. Então, o meu desafio é esse, é resgatar esse poço de criatividade e potência e amor que existe dentro de mim e botar isso ao serviço do mundo. E eu vou estar com vocês no módulo da visão e da transição interna e estarei com vocês também ao longo dessa jornada. E passo para a nossa querida Zaida. Boa noite a todos, amados. Estamos fazendo aqui um círculo de facilitadoras, se apresentando. Que bom ver tantas caras aqui, tantos rostos, tantos desejos, aspirações. Minha maior paixão, eu acho que é uma paixão mais que sonho, elevar a consciência pessoal e planetária através do viver em comunidade, do servir, da colaboração e com certeza tudo isso, né? Com aquela cereja que é o amor em cima do bolo. E que maneira mais incrível de fazer isso que não transição. Transição é uma ferramenta maravilhosa para a gente trabalhar em todos esses aspectos. Então, agraciadíssima estou aqui com vocês nessa jornada. Também vou estar falando um pouquinho da história de como começou a transição, um dos módulos. Depois a gente vai falar como que a gente reúne a nossa comunidade de forma eficiente para que a gente possa seguir com nossos grupos de transição. E assim juntos estaremos. E eu vou passar para a Miriam. Acho que a Miriam não foi ainda, né? Oi, boa noite. Está me ouvindo? Sim. Meu nome é Miriam, sou de Cachoeira de Capimirim, Espírito Santo. Acho que não tem ninguém do estado aí nesse grupo. Eu estou muito ansiosa, gente. Muito feliz de participar com vocês. Eu vendo que tem um grupo muito bacana aí. Tem muita coisa para a gente assimilar junto, né? Eu acho que o meu maior desafio é realmente, como a Alicia Brito disse, eu conseguir realizar. A gente tem tanta boa intenção, tanta boa vontade, tantos anseios, mas o realizar às vezes fica parece que meio amarradinho. Então, é esse eu. Botar a intenção em ação com a colaboração de vocês aí nessa jornada. E eu passo a bola. Gente, muita gente falou. Eu estou meio perdida. A Mau não foi. A Camaia não foi. Anabel, Mônica Rosales, Maria Pia. Anabel, já que eu te achei aqui, vou passar para você. Boa noite a todos. Opa. Anabel, você está em mute. É que eu estou com a minha mãe. Eu sou filha da Alicia Brito. Aí ele é uma leve microfonia. É, você tem que afastar um pouco. Eu sou filha da Alicia. Sou professora, sou artista. E o que eu mais amo fazer é criar e aprender coisas novas. Principalmente com crianças e jovens. Acho que é isso. Eu vou passar a bola, deixa eu ver aqui, para a Silvia. Acho que eu ainda não te ouvi hoje, né Silvia? Tudo bem? Está em mute, Silvia. Boa noite para todo mundo. Sou do Transition da Granja, Viana, há 11 anos. Estamos vendo aqui um grande sonho realizado, o nosso treinamento. Olha ele aqui acontecendo. e das coisas que eu mais amo é ler, escrever, principalmente poesia, principalmente haikai, e trabalhar em grupo, principalmente o nosso grupo Transition, e fazer coisas incríveis, maravilhosas, transformadoras, internamente e externamente, em todos os planos. e passo para a Dani Terrassini. Eu sou a Dani Terrassini, sou aqui do Transition da Granja Viana, desde o comecinho, é uma alegria poder estar aqui. E o meu grande sonho é realmente construir essa rede maravilhosa de amor, e eu escolhi esse negócio porque é para a gente emanar para a Terra. Ali é o planeta Terra, então acho que esse grupo vai emanar todo esse amor, essa vontade ali para o planeta. E eu passo agora para quem não foi ainda, que eu não estou vendo todo mundo. Sônia, Tereza, Ana, Paula, Maria Pia. Sônia. Sônia, está ouvindo? Sônia, você está sem som, viu? Desde o início. Connecting to audio. Boa noite. Vamos vibrar, Nossa Senhora da internet. E eu? Sônia, você está com algum, ou um computador, ou alguma outra coisa ligada, perto, e aí está dando essa microfonia toda. Pronto. Acho que melhorou. Melhorou? Sim. Desculpa o som aqui. Eu me chamo Sônia, moro na Granja Viana, faço parte do grupo do Transition daqui. Sou meio cigana, sou mineira, mas já morei no Espírito Santo, São Paulo, Porto Alegre, agora. E o meu maior sonho é fazer com que esse espírito do Transition faça parte do DNA humano para a gente realmente virar uma outra humanidade. É isso. Eu passo para a Mônica Rosales. O Sônia, você mudou, você... Eu não vou repetir, porque o senhor já falou. Então, gente, eu também acho isso. Eu acho que se a gente puder cada vez mais se trabalhar e ajudar a inspirar outras pessoas para que elas para que elas emanem esse espírito criativo, esse espírito, essa consciência, esse amor e que a gente possa viver de uma maneira mais fraterna e menos desigual, eu acho que a gente já vai estar dando um grande passo. agora o desafio é aceitar o tempo, que tudo tem seu tempo, né? E que... Enfim, às vezes a gente quer fazer muito rápido e isso não é possível. Então, feliz que a gente está aqui, né? Fazendo isso no nosso tempo, no nosso passo e dando conta de fazer passo a passo. Esse é um grupo que realiza, eu gosto muito disso, eu sou uma realizadora e fico feliz de estar vendo esse grupo acontecer, né? É isso, obrigada. E por falar em tempo, pessoal, temos sete minutinhos para acabar nosso chef-cout, então vamos, né? Rolar a bola e ser bem sucinto todo mundo. Mônica, escolhe alguém para você passar. Ah, desculpa. Imagina. Fernandinha já falou? Não, ainda não. Fernandinha. Ai, desculpa, demora. Então, sou a Fernandinha do Transício Grande Aviana, daqui de Cotia, São Paulo, e o que eu mais amo é agitar, agitar, colocar na prática, reunir pessoas em prol do meio ambiente, ações de educação ambiental, quanto mais prática, eu fico mais feliz. E é isso, eu fui muito também, conforme o que a Mel falou, que é um mundo melhor onde cada um respeita a si próprio, respeita o próximo e junto se respeita o ambiente. Então, eu quero muito esse mundo, assim, para já. Eu vou passar para a Tereza. Eu sou também aqui do Grupo da Granja Viana, sou aqui de Carapicuíba, que eu mais amo, amo tanta coisa, ainda bem. Amo esse grupo, amo fazer, amo fazer junto. Meu sonho é trabalhar essa comunidade, é fazer o que está a meu alcance, que seja prazeroso, que seja bom. Obrigada. desafio me tornar um ser melhor para poder dar mais, poder mais junto com a minha comunidade. É isso, eu passo. Quem ainda não falou, Isabela, me ajuda. Vamos para a Marina Carias. Marina. Bom, boa noite, gente. Sou Marina, sou mineira, mas eu moro numa ecovila, no sul da Bahia, que chama Piracanga, e o meu maior desafio é o autoconhecimento, me encontrar, entender o que eu vim fazer, o que faz meu coração vibrar, para eu conseguir realizar e fazer a diferença. agora eu passo, não sei quem ainda não foi. A Camaia, a Camaia não foi ainda. Então, é isso. Boa noite, é um prazer participar, sou a Camaia, de São Tomé das Letras, da Comunidade Rosa dos Ventes para a Armacultura. O que eu mais amo fazer é poder aprender, poder compartilhar, repassar o conhecimento. Eu acho que isso a gente se torna cada vez mais forte juntos. É isso. E gostaria de repassar quem está faltando. Maria Pia. Maria Pia, vamos lá. Você está em mute, Maria Pia? Maria Pia. Desculpa. Desculpa. Estão me ouvindo? Sim. Olá. Eu sou Maria Pia Sconamilho, sou aqui do Rio. Então, eu procurei vocês porque eu... Bom, eu acabei de fazer meu mestrado em Ciências do Meio Ambiente e eu coordeno um grupo de Educação Ambiental e a gente está chamando Papo Limpo. E a gente agora está fazendo um curso de Educação Ambiental online com a chancela da Veiga de Almeida. Então, eu estou colocando pessoas da área técnica também, da área de conhecimento, da área de educação e sempre eu vejo que as pessoas perguntam quando começam a entender mesmo toda a complexidade, mas como é que eu vou fazer a transição? Como é que eu faço para... E aí veio o curso de vocês e achei interessante porque precisa de um passo a passo para as pessoas entrarem no caminho de transição. e aí eu estou querendo ver as ferramentas de vocês, eu já estou enterada desse movimento de vocês há muito tempo e aí eu vim para conhecer mais e saber essas ferramentas de processo de transição que eu acho interessante também repassar. é isso. Muito bem, Maria Pia, você passa para... Eu passo para... Eu não sei quem está faltando, querida. Faltou Amal, Oli Campello, Luiz Campello, Luiz... Luiz... Oli Campello, ela passou. Boa noite, gente, sou a Oli. Sou do Butantan, selva de concreto aqui. O que eu mais amo é perceber esse mundo de infinitas possibilidades, essa caminhada que surpreende mesmo a cada dia em todos esses poderes de escolha. Eu passo agora para a Bruna. Bruna, né? Não foi ainda. Oi, gente. Meu nome é Bruna. E o meu maior sonho... Eu agradeço muito a oportunidade de estar nesse grupo, nesse percurso maravilhoso. E meu maior sonho creio que é que cada vez mais a gente possa aprender junto, criar junto pensamentos, conhecimentos, ideias e principalmente prática, realizar coisas juntos, assim, coletivamente. É isso. Eu passo para o Amal, querido, que eu descobri que está aí também. Que legal. Oi, pessoal. Boa noite. Eu sou o Amal, eu moro no Butantan, São Paulo. E eu estou, nesse momento, eu estou em Camanducaia, sul de Minas. e eu estou muito feliz também, muito grato de estar por aqui, de estar fazendo parte desse grupo. Eu trabalho com cinema e eu acho que o meu propósito de vida mesmo, meus sonhos, desafios, enfim, tudo, é expansão da consciência. Seja ela a minha própria, seja a das pessoas que estão convivendo comigo e das pessoas que veem as produções ou as coisas que eu crio, o conteúdo que eu crio, enfim, o mundo em si. Eu acho que quanto mais a gente expandir a nossa consciência, melhor a gente vai conseguir transformar o entorno regional e, consequentemente, o nosso mundo inteiro. Eu tenho muita convicção disso. agradeço mais uma vez. Eu não sei quem está faltando, acho que falta pouco agora, não é? Falta. Margarete, Ana Paula, Juliana ou Luiz? Margarete. Margarete? Então, eu sou Margarete, gaúcha, falo da Bahia, do município de Lauro de Freitas, de um bairro desconhecido como Portão, porque aqui foi o portão da antiga Fazenda Garcia da Ávila, o maior latifundi do Brasil, do tempo do Brasil Colônia. E o meu maior desafio é ter mais foco, escolher algumas linhas para me aprofundar, porque são tantas coisas que eu me interesso por tantas e tantas coisas que, às vezes, eu fico até perdida. Mas, então, é isso. Quem falta falar? Luiz, Ana Paula, Luiz. Luiz. Eu vou me apresentar por aqui porque se eu ligar o som do celular vai ficar com o microfone. Estou feliz de estar por aqui com vocês compartilhando e já muitos desses que são os sonhos e os desafios já foram trazidos e vou compartilhar também o meu sonho e desafio que tem muito a ver também com o que eu amo fazer e o que eu faço. e eu acredito que o maior desafio que se tem é a construção desse mundo novo que também é o meu maior desafio e acredito que é um caminho que isso torna possível um caminho de crescimento de expansão e de abertura de consciência e isso que eu gosto de trabalhar comigo e com as pessoas que me rodeiam que participam comigo nesse caminho. e fechando o nosso cheque a Ana Paula eu sou aqui do Rio sou carioca sou bióloga a minha formação ela já diz muito o meu interesse aqui por esse grupo por esse tema eu namoro o Go Transition já tem muito tempo a oportunidade de fazer esse curso online foi perfeita assim pra mim né e eu tenho um sonho na verdade que é construir eu moro na ilha do Governador eu moro numa ilha no Rio de Janeiro e apesar de ser uma ilha ela tem muitos problemas né sociais ambientais e o meu sonho é implantar gradualmente mudanças nesse ecossistema daí então a gente fazer uma aplicar e aí estou buscando as ferramentas e acho que a transição vai ajudar muito nessa busca pra aplicar essa essas possibilidades de mudança naquele bar gente todo mundo foi? alguém faltou? todo mundo? muita riqueza esse primeiro dia é um dia de se conhecer um pouquinho né vocês vão ter muito tempo nós vamos passar muito tempo juntos então com certeza a gente já já vai se aprofundar muito mais nesse conhecimento né eu agora vou passar a palavra hoje é um dia em que a gente vai repassar algumas coisas a Angélica agora vai falar um pouquinho sobre a plataforma e depois a gente vai falar um pouquinho sobre como é que a gente faz então essa essa aprendizagem né essa comunidade de aprendizagem como é que a gente mergulha um pouquinho isso então está com você Angélica olha está comigo com a princesa e com a Mel tem cachorro aqui em casa é que eu estou resolvendo essa questão aqui rapidamente desculpa obrigada gente vou falar rapidinho aqui com vocês é sempre assim o cachorro estava quieto até agora abriu o microfone vou falar rapidinho para vocês algumas questões mais técnicas para a gente começar a ouvir a Isa e qualquer coisa que vocês tenham dúvida eu vou estar aqui de suporte para vocês tanto na parte tecnológica quanto aqui no chat durante os nossos encontros então contem comigo é bom já falando então aqui da apresentação é se vocês tiverem alguma dúvida enquanto a Isabela estiver falando alguma coisa que vocês queiram questionar coloquem por favor as perguntas no chat que aí é o final da apresentação a gente condensa isso eu passo para ela e ela responde para vocês é eu abri um grupo de WhatsApp hoje gostaria de pedir para quem que está aqui que não está no grupo ainda por favor coloque o telefone aqui para mim no chat também que eu faço a inclusão de vocês é um grupo só de informações ele não é um grupo de interação e para a gente colocar por exemplo como hoje que teve essa alteração de link algumas informações mais urgentes assim ou então a abertura de algum módulo enfim alguma coisa assim vocês vão receber toda a comunicação por e-mail pela plataforma tá mas aí eu vou colocar uma pequena uma pequena perolinha assim no WhatsApp para avisar que é um lugar que fica mais fácil uma outra coisa que tem no WhatsApp na descrição do grupo eu coloquei os links da plataforma de estudos o link do Zoom que é permanente é o mesmo link sempre e o link do Drive de alunos que eu vou mostrar para vocês agora onde vocês vão inserir as atividades então para vocês assim às vezes na correria não está conseguindo acessar não sabe onde é que está o e-mail que tem o endereço da plataforma enfim está lá no WhatsApp os links principais estão ali tá bom comunicação então com a gente sempre por e-mail naquele e-mail isso está em toda a documentação na plataforma vocês têm isso o e-mail é transitionbrasil arroba gmail.com e agora eu vou mostrar para vocês esse drive que a gente criou porque a plataforma do Eduz ela não tem um fórum onde você possa inserir arquivos então a gente vai usar a plataforma para o conteúdo para dúvidas e tudo mais mas eu criei um drive no Google para a gente poder colocar os arquivos dos exercícios que vocês vão fazer ao longo dos módulos todos eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês rapidinho para mostrar rapidamente como vocês vão fazer está todo mundo enxergando aí alguém avisa qualquer coisa você me avisa tá? tá bom não está tudo certo no drive o que eu coloquei aqui nesse drive do treinamento vocês tem uma pasta para cada módulo então dentro de cada módulo vai ter uma atividade vocês inserem as atividades aqui fazendo upload de arquivo essa instrução toda está na plataforma eu vou passar rapidamente por aqui para a gente não perder tempo então aqui do módulo ao módulo 10 a gente pede que vocês se identifiquem identifiquem o nome de vocês para a gente poder achar rapidinho nos módulos aí tem mais duas planilhas aqui super importantes dentro desse mesmo drive a primeira delas é essa aqui a presença essa planilha os nomes de vocês estão aqui então eu vou pedir para hoje eu vou fazer isso por vocês mas eu vou pedir para nos próximos módulos vocês entrarem quando vocês estiverem entrando na reunião já clicar aqui no quadradinho correspondente ao seu nome para marcar sua presença tá bom isso é super importante para a gente e a outra planilha que é mais importante ainda é essa planilha de feedback isso tudo está explicado no material lá dentro da plataforma tá mas por isso que eu estou indo aqui de metralha para não atrapalhar o andamento a gente tem aqui por módulo essa planilha onde a gente pede para vocês colocarem as suas impressões a respeito do treinamento em cada módulo então o que bom seriam as coisas que vocês gostaram curtiram muito dentro do módulo vocês acharam super legal um ahá que aconteceu uma coisa legal que pena são sugestões de melhoria né sempre tem a gente está sempre aperfeiçoando essas sugestões vão ajudar a gente para os próximos treinamentos e o que tal alguma outra sugestão diferente que vocês queiram dar para a gente Angélica abre a planilha amor eita não está vendo para mim aqui está aberto não você quando compartilhou você deve ter escolhido para compartilhar uma tela só você tem que compartilhar seu desktop aqui estão vendo agora isso então é semelhante a planilha de presença tem o nominho de todo mundo aqui que bom que pena e que tal isso aqui vocês vão ver tudo direitinho nas explicações lá na plataforma né e aí eu vou compartilhar de novo com vocês aqui a plataforma em si peraí só um minuto e gente esse feedback é muito importante para a gente tá a gente está iniciando nessa aventura do online então todas todos os feedbacks são super bem-vindos é só falar com carinho só um minuto que eu tô chegando viu Ricardo Benítez pronto carinho bom aqui alguns de vocês já devem ter entrado na plataforma já acessaram né aqui tá a página inicial os módulos todos vão estar aqui os módulos vão estar todos bloqueados a gente vai desbloqueando a cada semana então por exemplo hoje a gente vai falar do módulo 1 que é cocriando comunidades de aprendizagem na sexta-feira que é o dia seguinte a nossa apresentação a gente abre o próximo módulo que é para que vocês tenham acesso ao material antes da do início da aula tá ok e aí vocês já vão se preparando fazendo os exercícios para quando chegar na apresentação então do módulo a apresentação é como se fosse um fechamento e um tira dúvidas daquilo que vocês já viram já tiveram acesso e por último eu só eu vou não vou me estender muito aqui não eu só queria falar dessa primeira aula de informações gerais é isso tudo que eu tô falando pra vocês tá nessa primeira parte aqui de instruções pro seu melhor aproveitamento dentro deste arquivo aqui de interação com facilitadores então aqui eu tenho a explicação das planilhas de presença e de feedback tem a forma de se comunicar aqui na plataforma enfim e aqui essa pasta é muito importante recursos gerais esses recursos eles são recursos que são genéricos e servem pra todos os módulos então é uma pasta também que a gente vai inserir novas informações e quando a gente inserir um novo arquivo vamos falar pra vocês também vamos avisar por e-mail por pelo whatsapp também aqui já pra dar uma palhinha pra vocês a gente tem todos os episódios são sete episódios de um programa de uma comemoração na verdade que aconteceu no ano passado que é uma série chamada Mulheres da Transição aqui vocês vão ter vão poder conhecer um pouquinho melhor as facilitadoras que vão estar com vocês aqui ao longo do curso então são sete episódios eles estão aqui um embaixo do outro bonitinho são vídeos curtos de sete minutos mas de uma tremenda de uma inspiração vale muito a pena ver tudo porque é um conteúdo riquíssimo e temos aqui já três arquivos gravados que são o arquivo de facilitadores que vai falar um pouquinho da biografia e do trabalho dessas pessoas que vão estar aqui no curso com vocês facilitando o curso o Essential Guide aqui da transição que é o documento original guia essencial para transição versão em inglês eu deixei essa versão em inglês por enquanto que é original a versão em português ela está passando por revisão assim que estiver pronto a gente vai incluir aqui mas para vocês terem uma palinha a gente colocou também o grupo da Granja Viana fez uma adaptação desse guia para a nossa realidade local aqui no nosso grupo o grupo já tem 10 anos e a gente fez essa adaptação que foi um trabalho maravilhoso especialmente da Silvia Delon um trabalho de revisão linda a Dani também ajudou com diagramação enfim todo o grupo ajudou e para vocês terem uma ideia de como isso funciona na prática porque o Essential Guide é um guia genérico mas assim a transição ela acontece localmente então o guia esse guia adaptado é justamente para vocês terem uma ideia de como funciona isso como é que você traz essa informação para o seu local aquilo que importa dentro da sua realidade então vale muito a pena um material super inspirador moderno assim sou suspeita para falar mas assim um material super inspirador e vale muito a pena dar uma olhadinha nele tá bom? acho que era isso por enquanto então qualquer dúvida chat e-mail e estou aqui para vocês e agora o cachorro ficou quieto tá vendo? ai viu? que bom isso aí gente então plataforma apresentada nessa primeira etapa né? a gente vai dando essa adaptada quem tiver dúvida entre em cortada aquela coisa muito bem então vamos voltar aqui para a nossa agenda eu vou compartilhar minha tela porque agora a gente vai falar todo mundo vendo a gente vai falar um pouquinho sobre aprendizagem em ação quem foi que aliás deixa eu parar deixa eu só ver quem foi que conseguiu ler o documento antes da aula e fazer o mapa mental põe o dedinho aqui na frente temos uma duas só temos três alunos que ganharam dez brincadeira muito bem não tem problema então tem dois vamos lá deixa eu compartilhar de novo temos aqui uns arquivos muito interessantes que falam sobre aprendizagem em ação lendo informações e criando mapas mentais eu vou agora mudar para eu vou clicar aqui na minha aprendizagem em ação que é um texto muito legal e eu pirei quando eu comecei a fazer o meu mapa e vocês depois vão ter a oportunidade de ler esse texto é meu mapa viu gente ele é louco assim mesmo de ler esse texto e de também fazer esse exercício né esse a gente vive uma época em que a velocidade das mudanças é tão grande que a gente está pedindo uma maneira diferente da gente aprender e da gente desaprender né aí eu pirei no texto e comecei a fazer meu mapa que é essa coisa que vocês vão ver e isso é um exercício de aprendizagem é você mergulhar numa história e tirar o que você entendeu dela para um mapa mental é a gente vive essa etapa né as coisas que você acabou de aprender né já já não servem mais eu sou da época do telex que muita gente aqui nem sabe o que que é passou pro fax que a gente já achava que era uma coisa que vinha né de alguma outra dimensão e hoje em dia a gente tem né ou seja tudo que fui aprendendo como normal foi mudando de uma maneira que a gente precisa é a gente precisa ter muita agilidade muita criatividade para aprender né da minha juventude para cá é realmente é outra dimensão e a gente vive esse momento de convergência de múltiplas crises né aí eu comecei a pirar na história múltiplas crises aumento dos mares geleiras derretentas descontrole do clima guerra pandemia refugiados ou seja a gente vai falar sobre tudo isso amanhã então pedindo essa essa super adaptação essa super agilidade criatividade aí pirei de novo botei aqui o link do Deep Adaptation já existem movimentos surgindo que falam sobre adaptação profunda tem o Extinction Rebellion que é a rebelião da extinção né então a gente está vivendo esse momento tenso e a gente tem que mudar também a maneira como a gente aprende e desaprende né é um momento onde a gente eu gostei muito dessa frase aprendizagem transformativa muitas vezes envolve emoção emoção ou crenças profundas e poderosas e se evidencia na ação e a gente buscando toda essa história de ação né e tendo que desaprender muita coisa que até pouco tempo atrás era muito normal eu peguei a época em que era normal você pegar um saco plástico e ir para o supermercado fazer compra ou pegar o saco plástico do supermercado e hoje em dia tudo isso já mudou e a gente vive nesse trabalho de alinhar crença ação com discurso e com prática né e cada vez com mais rapidez cada vez com mais aceleração e aí fui pirando mais um pouquinho ainda e adorei essa frase que tem no texto também que é o conhecimento sem sabedoria uma pilha de livros sobre o traseiro de um burro achei isso sensacional né por quê? porque a gente não está mais numa época em que só você estudar e não ir para prática vai te ajudar é cada vez mais importante você alinhar conhecimento sabedoria principalmente emocional e prática colocar ir para interação estar conectado com o seu entorno se envolver e transformar é que nem uma terapia aí eu botei a imagem aqui do mergulho né esse novo conhecer ele é uma terapia o tempo todo porque toda vez que você interage que você conflita você cresce então essa aprendizagem ela ela traz uma coisa que eu achei linda também que eu li nesse texto eu adoro esse texto que é essa coisa que aproxima você do seu próprio poder né você olhar para as coisas é você saber que elas podem mudar rapidamente e você aprender desaprendendo e desenvolvendo o pensamento crítico em cima de tudo aquilo que você está vendo aí pirei novamente e fui para o pensamento crítico né desaprender e questionar sistemicamente conscientemente aí fui para o pensamento crítico fiquei mais louca ainda Ricardo Benítez sabe muito bem das minhas loucuras né que é uma coisa que eu nem aprendi a fazer na minha vida imagina né nasci em 63 vivi uma grande parte da minha vida numa ditadura tipo Isabela segue o caminho uma coisa que meu pai me falou muito quando eu entrei para a faculdade eu entrei para o FRJ no Rio de Janeiro cadê nem acho mais de tanto que eu enlouqueci aqui no meu negócio que foi minha filha não se meta em movimentos estudantis é extremamente perigoso e aí você vai né às vezes naquele caminho que está ali certinho e acaba nem desenvolvendo tanto pensamento crítico mas como eu já era uma ativista de carteirinha meu pai sabia disso né eu fiquei na parte de programar todas as show peladas que era show com pelada de futebol da turma todas as festas fiz a festa da formatura porque no fundo eu já era uma agitadora né mas não desenvolvi meu pensamento crítico e aí botei aqui no meu mapa mental conforme eu fui lendo aquele texto maravilhoso eu fui desenvolvendo né e fui criando essa coisa que para mim está fazendo muito sentido e o nosso convite é esse né de vocês se jogarem nesse aprendizado nesses textos em todo esse material que a gente vai compartilhar com vocês e tirar daí esse sumo que é o que conversa com vocês então vocês viram que para mim foi uma loucura né olha o meu mapa ficou uma coisa muito louca mas eu adorei eu olho para ele eu me entendo e o nosso convite para vocês é esse mergulhem nos textos desconstruam os textos pega desse texto aquilo que realmente faz sentido para você remonta esse mapa mental é analisa ele de uma outra maneira mudar a lógica do pensamento né eu desconstruí isso toda a minha lógica de pensamento tudo isso que eu aprendi com meu pai minha filha não se meta nisso perigoso não sei o que eu desconstruí quando eu encontrei o movimento porque o movimento é justamente um convite a gente vai entrar nesses assuntos aí para frente para que você se envolva e fale com seu vizinho então para quem veio de uma lógica onde falar com o vizinho podia até ser perigoso ainda mais na época da ditadura né seu vizinho podia te denunciar de alguma coisa e para se jogar no movimento onde o convite é se encontre com seus vizinhos sente junto e faça um desenho da sua comunidade foi um passo muito grande foi uma desconstrução muito grande para mim né e aí ser a gente falar sobre aprendizagem no contexto atual né que é esse coisa que muda múltiplas múltiplas crises eu estou super agitada tá gente isso vai acontecer é a primeira aula vou respirar já já estou mais calma então aprender nesse contexto atual super complexo né aprendizagem transformativa em ação ou seja linkar todo o conhecimento com ação construir o significado aquilo que fica para você como significado principal daquilo que a gente vê e lê e ser um aprendiz ativo esse é o primeiro texto que vocês receberam e o exercício é justamente vocês se jogarem nesse texto e construir um mapa mental sobre ele a gente vai agora aqui para esse outro que é processo ativo seletivo a reconstrução do texto fazendo mapas mentais e aprendendo coisas novas eu vou abrir aqui também porque aí eu adoro o mapa mental já construí o segundo mapa mental que não é esse desculpa onde está você peraí gente eu vou abrir ele aqui muito bem ele é menorzinho eu já estava mais calma olha como eu já estava mais centrada quando eu li esse aí e a sugestão é que vocês olhem para todos esses textos como se fosse como se você estivesse num buffet onde você olha e lê tudo onde você seleciona aquilo que fez sentido para você e aí você se aprofunda naquilo que fez sentido e reconstrói aquilo que fez sentido para você você pode desenhar você pode escrever você pode marcar ou seja olhar para tudo com um olhar aberto olhar para tudo com poder aquela coisa de aproximar você do seu poder de você saber que você pode reconstruir aquilo tudo que é justamente esse momento que a gente vive no mundo esse chamado de reconstruir de não aceitar as coisas que estão fechadas o conhecimento ele não está fechado e todo mundo é capaz de reconstruir esse conhecimento para si dentro da sua cabeça e às vezes sai poesia às vezes sai música às vezes sai mapas mentais incríveis ou às vezes sai texto porque tem gente que se entende no texto se entende na linha na linha reta né então a gente a gente se abre para todas essas oportunidades muito bem vamos voltar lá para o nosso cocriando a gente a gente ia fazer um exercício que era como foi a sua experiência do exercício de fazer o seu mapa mental mas a gente não vai ter muito tempo para isso porque levaria um certo tempo para todo mundo fazer o mapa mental deixa eu fechar aqui então vamos mudar um pouquinho esse plano Zayda quer falar assim vamos chamar os inputs de todo mundo sobre isso sim queridos eu queria aproveitar que a Isa nos passou esse espírito explorador de curiosidade de criatividade para dizer e passar para vocês uma coisa que depois da experiência de fazer transição online que eu e Isa participamos no ano passado da transição online América Latina a gente percebeu uma coisa que eu queria deixar assim bem claro aqui para todos para que todos possam ter isso aberto dentro de si a gente está muito acostumado com o sistema de ensino entre aspas né de a gente ir para alguma coisa assistir ver né e depois depois que a gente assistiu e viu a gente então vai fazer a nossa prática vai olhar vai entender e na verdade uma das um dos grandes processos da aprendizagem é o processo inverso e o que que é esse processo inverso o processo inverso é você pegar um tema você vai fazer tudo isso que a Isa falou explorar conhecer entender fazer o exercício que foi falado fazer outras coisas buscar links buscar entendimentos e quando você vem para esse encontro nosso você já vem maturado inspirado com perguntas com dúvidas então o ensino online ele tem um processo bem diferente do que a gente conhece como ensino tradicional então por isso que eu acredito que o covid agora nos deu esse presente da gente ter que se dedicar mais e mais online e isso faz com que o processo não de ensino mas de aprendizado esteja mais presente com a gente então para ficar assim bem claro a importância do processo que você vai ter antes de chegar na prática da semana a maioria dos módulos vão ter exercícios e práticas que durante que vão depender do que você fez durante a semana então é um convite uma inspiração para que isso possa acontecer faz sentido isso ou outros facilitadores que querem complementar com alguma coisa sim faz todos Zaza e convido também quem quiser falar algum input sobre isso queria convidar também quem fez o mapa mental para compartilhar com a gente como é que foi essa experiência né que algumas pessoas levantaram a mão quem gostaria de falar eu li o texto e eu comecei a fazer mas eu não eu só escolhi alguns trechos do 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 texto que me chamou atenção né e eu coloquei eles mas eu não fiz um desenho eu não coloquei uma uma ordem neles ou uma uma ordem de importância ou algo assim eu só marquei os textos as frases as palavras chaves que eu gostei mais e isso normalmente eu já faço na verdade mas aí eu pensei em fazer mas eu achei que a gente fosse fazer junto eu não imaginei que pudesse fazer já sozinho eu achei que o nosso encontro hoje fosse falar disso assim então também não me preocupei muito em montar o meu pra esse encontro mas agora entendi foi legal o que ela falou agora também dessa preparação pra aula que eu acho que é bem importante falar que aí a gente vem mais ah não sei mais preparado né no sentido amplo exatamente a ideia é sempre soltar algum material antes da aula pra vocês já se aprofundarem e pra gente ter uma troca mais consistente aqui no aqui no nosso encontro semanal né mas que bom eu pirei nesse texto eu fiquei realmente né eu já sou uma pessoa que eu só entendo desenho né então quando eu entrei naquilo eu falei nossa como eu fui careta grande parte da minha vida né então eu realmente piro nessas coisas que aparecem quem mais falou que fez o mapa que gostaria de compartilhar eu falei vai lá Márcio vê só eu li o texto todo os dois textos e consegui também como amal eu comecei a estruturar eu fiz lá puxei eu eu confesso que é a primeira vez que eu tô usando essa ferramenta então foi logo encontrei isso foi agora tarde tá antes da reunião então eu encontrei uma ferramenta nova que eu não não mexia ainda então eu comecei lá a puxar então fui descobrindo a ferramenta e aí eu entendi como funciona a ferramenta aí comecei a colocar o que eu consegui puxar no texto do jeito o explicativo ali legal as palavras-chave trazendo fazendo toda uma uma narrativa como você mesmo fez no seu no seu na sua estrutura aí eu consegui fazer mas bem mais sucinto né não deu tempo pra viajar tanto pra puxar ali as pernas e tal que tem espaço o texto nos dá bastante espaço pra fazer isso tudo pra fazer essas puxadas e eu gostaria até de mostrar mas eu ainda não sei nem como é essa ferramenta de abrir aqui de puxar de abrir a tela como você fez aí como as meninas fizeram aí também e eu vou dar uma estudada nisso pra poder na próxima aula já mostrar a minha tela que eu nem sei como fazer aqui né se você quer mostrar agora Daniel ou Párcio eu posso te ensinar tudo bem então assim a criatividade gerou e com essa necessidade que a gente tem como cada um compartilhou aqui o seu sonho isso aí vai fluir fácil sabe o texto nos dá uma abertura muito grande pra colocar muitas coisas nesse fluxo de pensamento pra chegar até nas atividades né e ali você vai quando você consegue construir esse mapa você tá você traz bem claro o que você precisa realizar tá ali é o caminho mas é isso é isso que eu queria dizer eu não sei como abrir aqui mostrar pra vocês na tela que eu vou dar uma estudada nisso aí mas poderia tentar agora mas vai tomar um pouco de tempo né enfim tô vendo aqui no chat que algumas pessoas estão com dúvidas de onde tá esse texto Angélica você quer mostrar pro pessoal só um minutinho gente vou compartilhar minha tela aqui com vocês novamente então reforçando toda semana vocês vão receber um material que é importante ler entrar fazer o exercício pra chegar na aula com tudo na cabeça olha gente a gente já tá aqui no primeiro módulo que é o cocriando comunidades de aprendizagem que é a referência e a apresentação de hoje né então aqui tem um outro tipo de mapa mental diferente esse feito à mão né pra vocês terem uma ideia também porque os mapas mentais eles podem podem ser feitos de diversas formas né não necessariamente num aplicativo que nós indicamos aquela como tá no texto é uma das indicações de aplicativo existem vários se vocês forem pesquisar na internet um mais legal do que o outro vale super a pena tá os textos estão aqui embaixo tá vendo depois da foto aliás mais uma coisa da plataforma né a plataforma sempre vem com uma informação inicial aqui que pode ser um vídeo um texto como eu mostrei na outra aula ou então uma foto como tá aqui em seguida vocês tem um facilitador responsável pelo módulo e aqui os arquivos pra download então os arquivos que a Isa se referiu na apresentação dela aprendizagem em ação e lendo informações e criando mapas mentais eles estão aqui basta fazer o download aqui e o exercício proposto pro módulo que é você construir o seu mapa mental então toda essa informação do mapa mental ela tá descrita aqui nesse 1.2 então vocês podem baixar isso no computador de vocês fazer com calma e depois subir lá pro drive pra todo mundo poder compartilhar e aí se vocês tiverem alguma dúvida com relação a esse módulo vocês podem usar aqui o campo de comentários se alguém quiser fazer qualquer comentário não só dúvidas mas qualquer sugestão enfim esse é o espaço aqui pra vocês usarem tá bom? então os textos estão aqui no cocriando comunidades de aprendizagem que é o que a gente tá vendo hoje olha esse mapa que incrível quer que eu volte lá? não? tá ótimo esse mapa tá lá e o convite é esse né? de vocês mergulharem e esse treinamento gente o movimento das cidades de transição é um movimento que segundo o criador os criadores né? mais de um ele foi escrito do A ao B e do C em diante ele é feito por todos nós e essa aprendizagem é feita por nós também é essa troca entre a gente que vai fazer todo mundo crescer todo mundo melhorar tudo é uma questão então às vezes tem gente que já tá que já andou mais um pouquinho no movimento mas tem tanta gente que chega fresco e traz tanta ideia e tanta coisa boa nova e faz esse né? faz quem já tá no movimento há um tempo renascer pra milhões de outras coisas então a gente quer o tempo todo essa troca essa interação essa conversa esse trazer e fazer juntos esse é o nosso maior sonho Isa Olá Oi Chuck eu queria só mostrar a Angélica falou sobre outros jeitos de fazer mapa mental e eu queria dizer que eu fico muito feliz quando a gente chega num a gente tem essa experiência de achar que pessoas do mesmo planeta a gente sempre trinta disso e eu fiquei feliz de ver o primeiro primeiro texto porque já era algo que eu tinha familiaridade né? então eu faço já há muito tempo mapas mentais assim tanto pro estudo quando eu tô criando processos criando projetos né? então eu me me conecto muito com isso né? então é o que me norteia assim e a opção de fazer a mão né? eu tô até estudando agora o o Kanban pra poder fazer post-it é pra poder criar um equilíbrio entre o online e o desonline porque às vezes eu fico na mão por um detalhe assim, saca? do tipo ou às vezes tá tudo muito turbulento enfim, tantas outras coisas que que o ambiente digital coloca no contraponto as vantagens que ele tem então eu fiz essa escolha tô preparando meu espaço aqui pra poder fazer esse equilíbrio entre online e desonline e aí os mapas eu vou escolher manter aí eu queria saber também se eu posso poder mandar fotos claro não me peguei não me peguei assim ainda numa coisa da resistência aprender uma ferramenta nova mas aí eu percebi que essa é uma resistência consciente assim porque eu acho que no meu momento vai trazer mais mais equilíbrio assim Chuck, perfeito tudo é bem-vindo tudo é bem-vindo olha que lindo tudo é bem-vindo a sua arte se você quiser pegar o texto e transformar numa poesia numa música gente, é isso é a gente mergulhar no conteúdo a gente mergulha nada nele e só traz pra fora aquilo que realmente conversou com a gente e deixar nossa criatividade vir pra fora a criatividade é um dos maiores tesouros da humanidade Chuck você arrasou adorei tira foto põe lá no grupo pra todo mundo ver e o mais bonito vai ser a gente ver a diversidade a capacidade que cada um tem de entender as coisas de jeitos diferentes de maneiras e de traduzir isso de uma maneira diferente eu pirei gente quando eu peguei o texto e fiz isso porque essas coisas também é uma descoberta pra quem vem às vezes de né de caixinhas muito fechadinhas você pira aí você conversa fazer aqueles mapas mental meu mapa mental depois eu vou botar ele lá pra vocês ele ficou gigante a parte do pensamento crítico então que eu não tenho muito eu fui pirando e fui abrindo fui abrindo fui abrindo então o convite é justamente esse diz online isso boa oi só complementando um pouco que o Chuck falou porque quando eu fiz eu também me encontrei com uma coisa que pra mim foi interessante assim que eu lembro que me ressoou no texto a questão de contar uma história contar a história que esse texto tá contando assim então falar em voz alta por mais que eu tenha feito mapa mental falar em voz alta foi muito interessante pra mim que nem quando você lê um poema em voz alta assim você lê as ideias que você pegou exatamente e quando você canta que muitas vezes a gente canta e não repara na letra e muitas vezes a gente lê e não entende o que tá lendo né é todo todo esse mergulho né é eu super achei que foi é uma terapia gente mapa mental é uma terapia e ele você pode fazer da maneira que você quiser tudo isso tá aberto né e eu adorei o Desonline também Ana eu adorei Desonline vai ser online não vai ser Desonline você vê como é que os novos tempos estão trazendo coisas diferentes né muito bem gente o dia de hoje então ele é mais curto tá a ideia era a gente entender se apresentar entender um pouquinho da plataforma tem esses dois textos que traz então todo um conteúdo para a gente absorver e traduzir e se preparar para para os nossos encontros nossos dez módulos a gente vai soltar Angélica vai soltar um exercício super interessante a nossa próxima aula é uma aula que eu dou há bastante tempo ela é densa mas ela é muito importante profundamente importante imperdível e é imperdível então é muito importante que vocês leiam o material que está disponível e que vocês façam um exercício para a gente chegar e fazer uma super conversa são dez para as oito a gente está programado para ir às oito e meia mas não tem necessidade se a gente não quiser mas eu queria abrir então para a gente fazer um check-out de partilha e da gente deixar aqui alguma mensagem algo que precisa muito sair de dentro da gente hoje as minhas amigas facilitadoras se vocês tiverem algum input algo que vocês queiram colocar eu queria fazer uma perguntinha bem logística antes de fazer dinâmica de fechamento só para saber se a gente pode ficar com o módulo aberto com um pouquinho mais de antecipação porque eu acho não sei se foi foi eu mas foi disponibilizado hoje o exercício ontem eu fiquei vi os vídeos da série os sete vídeos mas ainda não estava então para a gente organizar a semana e conseguir adotar em dia para o exercício seria ótimo sim a ideia é essa mesma desculpa como falou junto a Isa a ideia é essa mesma o primeiro sempre sai um pouco meio atropelado mas também como o conteúdo não era tão intenso assim a gente acabou fazendo dessa forma mas a ideia como eu falei no início é essa a gente hoje está encerrando esse primeiro mas assim quem não fez quem não teve oportunidade de ler porque ficou meio em cima da hora não tem problema pode fazer isso com calma os textos são curtinhos esses que a Isa comentou hoje o exercício é você montar um papo mental então aí você vai decidir se você quer fazer isso a mão como fez o Chuck se você quer fazer no software como fez a Isa enfim no aplicativo mas é uma atividade muito gostosa muito tranquila dá para fazer super rapidinho como um primeiro teste até porque esses primeiros textos são bem curtinhos e é justamente isso que a gente pretende com vocês a partir dos próximos módulos a gente já vai ter essa antecedência que a Leonora está pedindo então a partir de amanhã já vai ser liberado o módulo do que a gente vai todos os textos informações exercícios que a gente vai tratar na semana que vem então aí vocês vão ter a semana toda para poder trabalhar nisso com calma e quem quiser fazer ainda não fez o desse primeiro vai ter oportunidade também de fazer então essa semana já regulariza tudo isso foi só esse primeiro mesmo que ficou meio em cima tá ótima Angelica obrigada eu fiquei animada de fazer o exercício também e aí a gente ainda tem gente se registrando né então a gente se atropelou um pouquinho para soltar o texto quem mais queria falar eu só com bem uma dúvida Miriam eu chego muito em cima da hora do meu serviço eu saio do serviço aos 18 então gostaria de saber se tem um produtor por exemplo eu cheguei e estava tomando um café meio ligando no computador dá para entrar uns 15 minutinhos depois no meu caso eu né hoje eu vou perder muita coisa nesse sentido porque é uma questão de logística mesmo não estou conseguindo me adiantar hoje eu venho o mais rápido possível se eu chegar no susto Miriam acho que você vai perder mais o check-in né de cada encontro então fica tranquila não tem problema acho que você não vai perder muito todas as aulas vão ser gravadas gente e vocês vão ter essas aulas disponíveis para a vida tá bom então fica tranquila se você perdeu alguma coisa na sequência você já vai conseguir ver a gravação tá então obrigado muito bem quem mais gostaria de falar posso só complementar alguma coisa sobre o curso as aulas vão ser gravadas mas diferente de muitos cursos online que você pode pegar o conteúdo só pela gravação vai ter interações tá então a presença também ela é sempre importante não só escutar o que você não conseguiu escutar porque você perdeu a aula mas se você fizer isso sucessivamente você vai perder as interações e isso prejudica um pouco também no seu aprendizado então sempre que possível esteja presente o que é mais interessante até porque acredito que os breakout rooms quando as salinhas se separam e as ações acontecem não tem gravação né Isa dessa parte porque são várias a gente não consegue gravar é uma parte tão rica gente quem tá fazendo assim encontros online tá tendo essa experiência a gente cria uma amizade com as pessoas com quem a gente tá falando mais troca figurinhas é um network maravilhoso então é muito rico mesmo muito bem gente vamos então fazer uma rodada de despedida do dia de hoje olha só como eu tô louca por isso que eu tô louca gente você tá vendo minha imagem toda desconstruída olha isso me tira um efeito que eu pus tô brincando né muito bem então vamos fechar o dia de hoje passando uma rodada onde cada um vai falar o que mais vai fazer agora nesse fim de semana uma coisa bem gostosa uma coisa bem fora de qualquer contexto mas conta aí pra gente você que tá em quarentena que coisa incrível você vai fazer dentro da sua casa e eu vou abrir com a Zayda Zayda que coisa incrível você vai fazer esse fim de semana uau você tava falando e eu tava aqui pensando acabei de receber um convite eu moro numa comunidade espaço flor das águas aqui em Cunha e a gente tem vários trabalhos espirituais que acontecem e nesse sábado a gente assim meio de última hora recebeu resolveu fazer um encontro num outro sítio que fica mais pra dentro um pouquinho da mata que é onde a gente tá agora já tá começando a ficar um pouquinho mais ativo e é um encontro meditativo então é um trabalho muito interessante que acontece então eu falei assim tô precisando muito no meio dessa loucura aí de trabalho dar uma paradinha e ficar aí umas quatro horas onde a gente tem meditação audição cantos de mantras uma série de coisas que são boas pra integrar todo esse processo criativo e voltar renovado no domingo gratidão queridos então eu vou passar pra Miriam de Cachoeiro Miriam o que você vai fazer que é incrível nesse fim de semana então acho que de incrível tirando essa rotina de pandemia eu vou aprender a usar uma ferramenta nova pra ver se eu consigo criar esses mapas mentais maravilhosos porque eu não consegui dar conta durante a semana vou aproveitar o final de semana pra me aprofundar nesse estudo aí perfeito agora eu vou passar pra Daniela Terracini Daniela Terracini o que você vai fazer de incrível nesse fim de semana eu também tô querendo me interar dessa ferramenta ver se eu consigo sentar pra criar esse mapa mental que eu acho incrível conseguir fazer e é isso bom passa aí eu que tenho que passar ou você que tá passando não eu vou passar porque tem gente que tá no celular e tem dificuldade de ver quem não foi então eu tô indo na ordem vou passar pra Marina que tá na Bahia gente eu acho que ela vai à praia porque ela tá lá na Ecovila maravilhosa então eu ia falar justamente isso assim a minha quarentena ela tá um pouco diferente assim do que a maioria das pessoas aí que estão na cidade né por estar numa Ecovila eu tenho a minha casa ela é aberta né então assim o que eu faço dentro de casa eu tô fazendo fora também então provavelmente esse final de semana se o tempo ajudar eu devo ir à praia aproveitar isso é incrível Marina porque ninguém tá conseguindo ir na praia no Rio tão até prendendo vai lá Juliana Melo conta você eu vou pra cozinha aprendi uma receita de gelatina de beterraba é isso que é incrível nossa incrível mesmo Márcia conta pra gente Márcia Catunda o que você vai fazer de incrível ai quero fazer pão aproveitar o friozinho e fazer um pão caseiro bem gostoso nesse final de semana muito bom é isso nossa ele vai contar ele vai fazer alguma coisa incrível eu tenho certeza que você vai fazer alguma coisa incrível Ricardo Benítez oi eu acho que eu vou eu não sei ainda tô decidindo ainda mas eu acho que eu vou cuidar aqui da rotinha de casa né de costume e quem sabe pegar uma praia meio na subversão escondido vamos ver vou tentar então vamos passar pra Elô eu tô querendo também me desconectar um pouco desonline é ficar mais desonline né porque essa semana foi bastante e trabalhar um pouco na cerâmica eu tô com um pacote de paper clay e tô com muita vontade de experimentar que é uma cerâmica misturada com celulose então dá umas facilidades aí pra gente construir coisas esse é o meu desafio do final de semana perfeito Elô Márcio Daniel o que você vai fazer de incrível aí na Bahia? ah esse final de semana especificamente no sábado vou fazer uma coisa incrível eu vou até um sítio aqui próximo que fica na beira de um rio e lá vou levar acho que dois amigos se eles toparem e o que que acontece? nós estamos com um projeto aqui que seria um cultivo de hortaliças e enfim coentro cebolinha tudo dentro de casa uma comunidade vamos fazer uma comunidade então várias pessoas vão cultivar e a gente vai compartilhar isso então a gente tá fazendo um módulo experimental e nesse sítio a gente vai tentar desenvolver o primeiro módulo então lá a gente vai passar uma tarde e se tudo der certo nosso amigo Chuck que tá aqui também eu vou passar lá na casa dele vou levar ele se ele tiver com o tempo disponível aí vai comigo pra lá que ele faz parte desse projeto massa e vai ser bicho lá eu já fui uma vez é natureza viva pura sabe na beira do rio tem palmeiras árvores plantios animais uma coisa fenomenal assim se tudo der certo eu posso trazer até trazer fotos pra vocês depois meu você tá você tá arrasando com a galera que tá presa em apartamento cara não faça isso o povo do apartamento agora vai querer se matar oh meu Deus muito bem agora vamos deve ter alguém aí com alguma coisa interessante sim Sônia Maria Sônia Maria Silvia o que você vai fazer de incrível nesse fim de semana tá em mute todo mundo esquece do mute né gente é todo mundo esquece eu vou pro meio do mato em São Francisco Xavier lá tem bastante cachoeira mas eu acho que não vai rolar nenhum banho não porque nesse frio eu não me animo não mas é isso muito bem então do seu ladinho tá Alicia Beccari então eu acabei de chegar assim a duas horas atrás de um sítio então o incrível eu acabei de fazer que eu fiquei uma semana no sítio agora tô tomando o pé da minha casa eu não tô ainda eu não tô ainda sabendo o que que tem de incrível por aqui pra fazer mas tenho tenho que passar umas anotações de um de um curso incrível que eu acabei de fazer e eu queria passar as anotações vai ser legal essa parte aí tô montando um grupo também de pessoas pra gente construir um sonho de comunidade então vamos ver se a gente consegue esse fim de semana fazer alguma dinâmica assim isso perfeito Lícia ó acaba com a louça da pia que isso já é incrível porque é algo que não acontece e acaba com a louça da pia gente todos os meus fins de semana são ralação eu trabalho faço homework junte-se ao clube amiga junte-se ao clube os finais de semana é só lava passa aspirador é o dia de não sei o que é o dia de não sei o que lá é o dia de fazer as compras de higienizar a compra nossa isso é incrível os finais de semana são piores que a semana espero que isso esteja diferente Ilana você que também está na Bahia está perto do mar ou longe do mar? então eu estou em Aracaju que delícia só que aqui está meio complicado para ir à praia a fiscalização está pesada então vou ficar em casa queria estar no sítio em Paulo Afonso eu não falei mas eu sou de Paulo Afonso também e o que eu vou fazer de incrível esse final de semana eu estou apaixonada pelas plantinhas aqui de casa e aí eu comprei várias coisas semana passada semente de coentro de rúcula eu saí a louca das hortaliças e vou também devorar esse material que vocês disponibilizaram para aprender mais é isso descobrir coisas novas novas habilidades novas habilidades então vamos lá Claudinha diretamente de Brisbane na Austrália o que você vai fazer de maravilhoso então eu vou conhecer aqui a horta comunitária do lugar onde eu estou morando que eu ainda não fui lá me mudei recentemente e e é isso eu vou trabalhar na minha própria horta que eu acho sempre incrível e é mesmo Eleonora está no Rio de Janeiro minha cidade natal o que você vai fazer estou no Rio de Janeiro eu na verdade eu fiz aniversário essa semana em plena quarentena mas então foi uma semana muito corrida que passou o aniversário meu voando e aí teve muito trabalho muita coisa então esse fim de semana eu vou pegar para ler as mensagens responder as pessoas com atenção ligar para a família ligar para os amigos que não estão no Brasil muitos deles então é isso vou fazer um finalzinho de semana de tocar as bases mais importantes massa Olí Campelo você eu estou fazendo um trabalho aqui de documentar as funks que eu encontrei no meu quintal então eu quero continuar fazendo isso e fazer um saladão com todas elas assim Major Gomes tem Major Gomes aí Major Gomes é uma delícia muito bem acho que é também pelo menos eu não terminei de documentar quem sabe quem sabe vai em busca Ana de Duardina o que você vai fazer de maravilhoso nesse fim de semana eu vou ler bastante vou preparar um texto aqui para divulgar no meu blog nas minhas redes sobre a minha pré-candidatura vereadora aqui na cidade então é isso que eu vou fazer nesse final de semana que eu tinha programado e o gol boa noite para vocês no início então estou muito feliz de estar aqui com vocês também prendendo bastante massa mulheres na política vote nelas muito bem agora eu vou passar para Silvia Rocha bom pessoal eu estou parecida com a Dani que vai ter um pouquinho de férias porque eu andei aqui esses meses todos com a casa cheia uma comunidade eu estava brincando aí que eu estava trabalhando em dois livros nas horas vagas em todas as demais eu estava na cozinha porque era uma comunidade todo mundo ajudando tudo mas a cozinha estava meio sendo pilotada por mim então eu vou então é incrível eu vou ficar até perdida mas eu vou passar o meu marido eu mais um um clima assim é dos dois mesmo que fazia um tempão que a gente não ficava só os dois e vou tentar uma coisa incrível também que eu estou para lançar um livro de Raikai não consigo escrever a apresentação eu já fiz umas 10, 11, 12 versões quem sabe eu consigo uma coisa incrível terminar o texto é isso muito bom gente essa é esse é um dos aprendizados da transição viu essa nossa costura estamos conhecendo um pouquinho de cada um de nós que a gente não fazia ideia que rolava e transição é isso é relacionamento então é muito bom saber de todas essas coisas incríveis vamos então para a Camaia que está em São Tomé das Letras então por aqui a gente está começando uma comunidade alternativa então o que não falta são coisinhas para fazer e a gente pensa em seguir construindo aí no final de semana a nossa casa por enquanto eu moro numa combi home e é isso esse final de semana é bioconstrução perfeito Priscila gente quem tiver que sair escreve aqui no chat o que vai fazer de incrível tipo melzinha que vai ter que sair vai Pris vai fazer dois anos semana que vem então eu vou ficar fazendo alguma decoração preparando alguma coisa para a fanchinha dela vai ser isso parabéns para ela Pris Luiz este final de semana contato com a natureza baile de cachoeira coisa boa só dando inveja no povo vou te falar Ulisse Abrito então eu vou aproveitar o contato com a minha família que já está indo para a casa e com a natureza esse é o plano perfeito Maria Pia escreveu aqui que vai fazer um mapa mental esse fim de semana muito bem Tereza então na verdade eu vou concluir uma coisa incrível que aconteceu que foi eu coloquei no grupo aqui do WhatsApp do meu bairro que eu queria fazer uma troca de uma cadeira de escritório se alguém queria trocar comigo por qualquer coisa eu acabo vindo uma troca bárbara que é um kulelê que eu vou dar de Natal para o meu genro que é inglês e adora a música brasileira e toca violão então eu acho incrível mas eu adorei é isso muito bom Fernandinha bom eu estou me reconectando também com meus amigos na época de colégio colegial ginásio na verdade desculpa e eles estão marcando um encontro eu não sei de que forma segura nós vamos fazer isso mas o que eu vou fazer de mais incrível vai ser brincar com minha filha que é sempre incrível e aproveito para pedir desculpa porque ela estava aqui aí acabou mexendo no celular acabou saindo o áudio peço desculpa toda mas é isso que eu vou fazer perfeita Mauro opa está ouvindo? sim posso falar? tá eu vou tentar botar no papel esse desafio grande de fazer um mapa mental porque na verdade eu já preciso fazer isso há muito tempo com muita coisa que está aqui na minha cabeça eu acho que vai ser bem interessante esse desafio de fazer esse mapa mental vários projetos pelo menos um grande projeto que tem na minha cabeça e eu estou em um lugar bem privilegiado também muito bonito com bastante natureza então eu penso que aí isso é sempre uma coisa importante da mãe nesse momento onde isso é uma carência coletiva eu estou grato por poder viver também a favor para o Amal vai passar a bola para a senhora Amal eu estava escrevendo aqui para sair eu vou a minha mãe escreveu umas histórias que ela contava para a gente quando a gente era criança e e ela quer publicar isso então eu estou ajudando a ela a editar essas histórias e de alguma forma deixar o texto mais mais claro então eu estou fazendo uma pequena edição e eu vou fazer isso provavelmente eu vou fazer isso o dia todo para mim está uma missão bem gostosa de fazer bem importante que eu sinto que para ela é importante e para mim também passou a ser assim então está bem gostoso e espero poder fazer isso nossa que legal Chuck você vai encontrar um seu amigo no Rio conta aí eu já ia me oferecer aqui no chat antes dele me convidar que maravilha maravilha mas eu vou precisar conciliar isso com outra agenda mas eu quero muito todos juntos a todo lado estou trabalhando também colaborando num outro curso que também tem a ver com transição planetária então eu vou estar bem dedicado que é um curso de moedas complementares então a gente está nesse movimento agora e botar um pouco os estudos em dias também esse mapa vai me dando algumas clarezas também eu já fiz agora para poder me conectar onde é que eu estou no tempo no espaço eu acho que enfim isso é importante agora para poder dar essa firmeza porque a gente está cocriando perfeito e você vai passar para a Mônica Rosales eu acho que ela vai ficar com os netos lindos dela que ela tem dois bebês em casa eu vou ficar com eles mas eu vou é uma delícia dar banho gente é muito bom dar banho e neto balbuciando mas eu vou estar facilitando uma roda de conversas sobre um tema bem legal que é periferia viva e os sêniors no festival Lab 60 tá mais e aí depois vai ter um cantor um músico muito legal que vai tocar e aí vou plantar mudinhas na horta e é isso e muito e fazer o mapa mental com certeza e o Mônica passa para Wellington Wellington como fazer pão de semana então acho que eu vou ler não acho que não é opção não tá vou ler os meus livros que eu tenho comprei um livro essa semana e acho que vai chegar amanhã então vou ler também pretendo plantar umas mudas que eu já estava querendo plantar na horta na hora em que ele morreu acho que ele ficou muito fora do sol então vou plantar uma muda boa é isso perfeito Margarete tá aí Oi é bom eu sou uma bióloga cósmica né nós estamos no mês de leão no momento tá chegando uma lua cheia não sei se vocês se ligaram nós estamos num ano novo galáctico quem segue o cintronário da paz aqui ó o Solkin nós estamos no ano da tormenta lunar azul que é um selo maia que é a tempestade a catalisação energia autogeração então é a energia do tempo pra nós agora é essa né e ainda coincide esse momento que nós estamos é um fractal do seminário que ocorreu em 1999 que o doutor José Goerles que canalizou essa ferramenta eles ficaram 49 dias no Chile né eu entrei nisso há pouco tempo mas 49 é um número que também pro oriente é o barbo que é um momento de transformação também mortes né mortes do nós passamos por vários momentos na vida que são pequenas mortes no sentido de liberar algumas coisas para o novo chegar então eu eu vejo que tudo isso que está acontecendo no momento tem uma sincronicidade no coletivo e no individual também então pra esse final de semana eu estou pensando em me aprofundar mais nesses estudos que eu estou fazendo e claro né já que eu estou aqui próximo do mar ver quais são as possibilidades aqui tendo em vista algumas restrições mas aproveitar a lua cheia e é um convite para cada um de nós brilhar a nossa luz que nós temos então convite para todos aí para ter essa coisa dessa energia né que nós temos nesse mês tão maravilhosa que a energia do mês de leão dentro de uma lua cheia nesse mês de leão é muito maravilhoso quem não falou ainda Angélica Angélica eu vou fazer uma coisa de maravilhoso que eu faço todos os dias que é passear com as minhas peludinhas eu sou uma privilegiada que eu tenho uma quadra da minha casa um quarteirão sem saída vai não é uma rua sem saída um quarteirão sem saída completamente parecendo uma trilha assim de terra com muita árvore muito verde então é lá que a gente vai passear e entre uma faxina e outra um zoom e outro eu vou tentar fazer yoga dance pra quem não conhece recomendo muito que é a coisa mais delícia do mundo você sair dançando no meio da sua sala e ficar rodopiando e fazendo aquilo que você quer que não tem regra e fica tudo uma delícia eu adoro dançar eu vou dançar gente que incrível adoro essa palavra e adorei saber todas as coisas incríveis que vocês vão fazer no fim de semana e agora a gente sabe um pouquinho mais de cada um de nós já que a gente vai passar tanto tempo juntos são 10 módulos é muito importante a gente fazer esse tecido é muito importante a gente conhecer vocês vão ter várias oportunidades também de falar em pequenos grupos que é muito mais gostoso também né que também é tão gostoso quanto ouvir de todo mundo fica um pouco cansativo que é muita gente né mas é tão importante essa troca né e eu vou fazer uma coisa incrível nesse fim de semana eu não vou fazer o que pra mim é incrível porque eu sou a pessoa mais como é que se diz aquela pessoa que não consegue parar sou multitask agitada multitask hiperativa 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 eu sou 100% hiperativa um tanto disléxica e eu não vou fazer esse fim de semana eu vou estar ser eu só vou ser o que é incrível pra mim porque isso nunca acontece eu tô sem um marido que tá no Rio de Janeiro que inclusive a pizza que a Mel vai comer lá no Drive-In que ele tá fazendo o evento do Drive-In tô eu com a minha cachorra e não vou fazer nada muito bom gente foi um prazer gratidão todo mundo abre o microfone vamos fazer um pouco de bagunça todo mundo de microfone aberto isso vamos falar junto Anabel no salão Anabel cadê Anabel? adoro isso muito muito cadê Anabel? não me conhecê-los queridos Anabel não tá aqui até 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 Brianna Oh estão me falando aqui que Anabel não falou todo mundo ligado vai chegar e-mail vai chegar o WhatsApp vai bombar tudo obrigada um abraço turma boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite boa noite gente sonhem muito e se preparem pro próximo módulo sim, beijo grande fiquem bem gente, cadê a Anabel que não falou estão avisando aqui que a Anabel não falou mas eu não vi ela eu estava seguindo certinho agora já foi é, já foi ninguém quer ir embora, né Ricardo Benítez você conseguiu tirar foto? tirei eu tirei tirei foto e eu tenho 17 gigabytes de gravação que eu vou parar agora, tchau pessoal